E aí galera, tudo certo? Bom, eu tô de volta, eu queria pedir desculpa a vocês, porque eu fiquei todo esse tempo sem enviar vídeo, eu até pedi pro Will, que é o cara que já gravou uns par de vídeo comigo, enviar um vídeo aí, pra tá dando um aviso pra vocês que eu tava sem internet, foi um imprevisto realmente, não tive o que fazer, eu espero que não aconteça de novo, mas hoje, como vocês devem estar vendo aí no título, eu vou estar trazendo um vídeo sobre command blocks, eu pretendo ensinar como que funciona os command blocks, o funcionamento deles, e também como que você atribui os comandos nele, Pera só um minuto, deixa eu só pausar o download aqui e já volto, pronto, é, bom, então, começando, aqui eu tenho uma máquina bem simples, só pra poder demonstrar pra vocês, uma das coisas que é possível fazer com command block, é uma máquina de dia, se aperta o botão, ela deixa de dia, se aperta de novo, ela deixa de noite, tá vendo? É bem simples, é, eu vou estar ensinando o comando aqui pra vocês, aqui ó, é, pra quem tem curiosidade, aqui eu tenho um pulso rápido, aqui, a energia que vem daqui, em um tick chega no pistão, que empurra pra cá e deixa o bloco aqui, ou puxa e traz ele pra cá, e dois ticks depois a energia passa e acerta só o pistão que tem, o pistão não, o command block, que tem o comando certo. Bom, é, primeiro eu vou ensinar vocês como conseguir o command block, que talvez muita gente não saiba, bom, o único jeito de conseguir ele, é se você ganhar de alguém, tipo, em um servidor por exemplo, ou você fazendo ele sendo administrador do servidor. Então, só eu usar o comando barra give, o valor, é, aí você tem que falar o seu nome, tipo, vou colocar aqui, tífer, que é o nome do meu personagem, colocar 137, e a quantidade, 1 ou 64, tanto faz. E aí você vai ganhar o command block aqui, tá vendo? Bom, é, eita, desculpa, pra você poder editar o command block, você tem que ser OP no servidor, ou no single player, tanto faz, e você tem que estar no modo criativo, no modo single player não é possível. Ou seja, o, os command blocks são mais feitos voltados pro, pro desenvolvimento de mapas mesmo, entendeu? E não pra se usar num jogo normal. Bom, primeiro aqui, eu tenho, os que fazem a alteração do mundo. Então, por exemplo, aqui nós temos, o toggle downfall, que, ele, ele habilita e desabilita a chuva. Olha lá, ó, vou colocar o downfall, começa a chover, quando eu aperto de novo, ele muda pro outro status, e para a chuva. Olha lá, tá vendo? Parou a chuva. Esse comando, todos os comandos podem ser executados aqui, ó. Toggle downfall, tá vendo? É, esses comandos, que na verdade, são do console, e você pode executar eles no command block. No command block não é necessário colocar a barra aqui, só que se você colocar, também vai funcionar normalmente. Bom, aqui nós temos o time set, o time set vai de zero a vinte e quatro mil. Vinte e quatro mil. Sendo vinte e quatro mil, meia noite, digamos assim. Então, barra time set, vinte e quatro, vinte e quatro mil. Olha lá, é o comecinho do, o início do sol. O set, acho que é dezoito mil, se eu não me engano. Olha lá, é a meia noite, é o bem e o meio ali, ó. Entendeu? Então, o zero é o meio, é o início ali também. Então, significa que o vinte e quatro é quando deu a volta completa, entendeu? Então, tipo, porque são vinte e quatro horas, digamos assim. E quando deu a volta completa, são as vinte e quatro horas que ele voltou ali. Então, aqui você pode usar o comando time set e o valor que você quer. Entendeu? Dezoito mil, vinte mil, vinte, quando você quiser. Bom, aqui o próximo nós temos o say. O say é o comando que faz o comando de bloco poder falar alguma coisa. Ele basicamente vai emitir uma mensagem quando for ativado, ó. Tá vendo? Quando ele recebe energia, ele emite a mensagem que tá configurada pra ele falar. Essa mesma mensagem pode ser feita assim, ó. Say, olá galera. Olha lá. Aí tá falando que eu sou tífer e falo olá galera. No próximo versão do Minecraft, vai dar pra você renomear o comando de bloco usando a bigorna. Então, se você colocar o nome dele de, sei lá, paulix, a hora que ele for ativado, vai aparecer ali, aqui assim, ó. Vai aparecer paulix, e aí galera, tudo certo, entendeu? Bom, aqui nós temos os que fazem modificação ao jogador, certo? Aqui eu tenho o spawn point. O spawn point, ele é definido da seguinte maneira. Ele vai apontar, o arroba P, eu vou explicar já pra vocês, ele se refere ao jogador que tá mais perto desse comando de bloco. O arroba R pega um jogador aleatório, e o arroba A pega todos os jogadores. Então, o spawn point de arroba P, se eu apertar daqui, ele vai tá definindo meu spawn point aqui onde eu tô. Se eu apertar daqui, ó, ele vai definir aqui. Se eu pisar aqui, ele vai definir. Então, eu vou ativar daqui, ó, e vou me matar pra vocês verem. Olha lá. Tá vendo onde eu nasci? Ó, exatamente na posição que eu salvei. Agora aqui, ó. Vou salvar aqui. Vou dar kill de novo. Olha lá. Tá vendo? Nasci na posição que eu salvei. Então, o spawn point tem essa função. Você também pode usar, se for digitar o comando manualmente, spawn point e o nome do jogador. Entendeu? Bom, aqui nós temos o XP. O XP, ele pode ser dado tanto em quantidades, tipo, barra XP, é, 3L. 3L significa que eu vou tá dando 3 níveis ao jogador. E aí eu ponho meu nome aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Eu fui pro nível 8. Ou eu posso colocar XP menos 3L, que vai tá tirando 3 níveis meus. Ou eu posso, ao invés de dar L, eu posso dar 3, por exemplo. Que ele vai tá dando a experiência normal, que nem quando você pega as orbs de XP. Tá vendo? Bom, é... Esse também é um comando bem simples, só que bem útil. Olha lá. XP, a quantidade de nível, pode ser positivo... A quantidade de XP pode ser positivo ou negativo. E se colocar o L na frente, ele vai retirar os níveis inteiros. E aqui a referência de qual jogador que vai tá sendo acertado por esse efeito. Entendeu? Bom, aqui nós temos o teleporte. Olha lá. Aqui eu tenho o teleporte, que teleporta o jogador, arroba P, ó. O jogador mais próximo desse comando de bloco, pra essas coordenadas. Aqui, ó. Tá vendo? Essas coordenadas são aquele bloquinho verde ali, ó. Então se eu apertar daqui, me teleporta pra cá. Certo? Se eu pisar aqui, ó. Também me teleporta. Então, independente da distância que eu ativar, ele vai me teletransportar pra lá. Entendeu? É o arroba P. Você pode usar qualquer tipo de coordenada. É só você apertar aqui F3, e ver ali em cima, aqui, ó. Ver aqui as coordenadas. Certo? Bom. É... E agora, por último, digamos assim, nós temos a complexidade, que é fazer a mistura de comandos. Por exemplo, aqui, eu vou estar mostrando pra vocês, ó. C, arroba P. O C, arroba P, ele faz o seguinte. Olha lá. C, arroba P. Ele vai falar o nome de quem tá mais próximo daqui. Como só tem eu online, eu tô falando o nome de quem tá mais próximo, que sou eu mesmo. Entendeu? Arroba P. Olha lá. Se eu falar, olha lá, tipo, sei, é, olá, arroba P. Tudo bem? Vamos fazer. Olha lá. Aí ele vai falar olá, o arroba P, ele troca pelo nome da pessoa que estiver mais perto, de quem tá executando o comando, e termina de escrever a frase. Entendeu? O que eu vou ensinar pra vocês agora é o filtro. Essa parte aqui é o filtro. Bom, o filtro pode ser feito de várias maneiras. Nós temos aqui, o LM, o comando LM, que se refere ao nível mínimo, nós temos também o comando L, que se refere ao nível máximo, nós temos o comando R, que se refere à distância máxima, o comando RM, que se refere à distância mínima, o comando M, que se refere a modo de jogo, e o XYZ, que se refere às coordenadas de busca, certo? Bom, aqui como vocês podem, como vocês podem ver, eu tô aqui, R3. R3 é range, significa que ele vai estar buscando uma área de 3 de distância. Ou seja, se eu tô buscando dessa área aqui, vamos supor que esse é o comando de bloco. Como é 3, ele vai buscar 1, 1 que é ele, 2, 3. Ele vai buscar aqui, e 1, 1, 2, 3 pra cá. Entendeu? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Olha lá. Ele vai estar acertando exatamente essa área. Entendeu? Que é a área que eu fiz ali, ó. Entendeu? Então, a área range 3, significa que eu tô acertando uma área específica. É 3 de rádios, é, pra cada um dos lados do comando de bloco. Aí, aqui nós temos range máxima 1. Não, mentira, esse aqui é a range máxima. Esse aqui é a range mínima. A range mínima 1, significa que, tipo assim, ele vai pegar, por exemplo, o 2, e eu vou mostrar ali que já tá feito, que é mais fácil, ó. Esse aqui é a coordenada que eu defini. Eu já vou explicar. Como eu coloquei range 3, ele vai buscar 3 de distância. Ou seja, 1, que é esse bloco que eu tô, 2, 3. Tá vendo? Fazendo isso aqui. Como a range mínima definida foi 1, então eu tenho que tá a pelo menos um bloco de distância desse centro. Aqui eu não tô a um bloco, aqui eu tô a um exatamente, eu tenho que tá a mais que um. Olha lá, A range máxima que ele vai buscar é 3. E a range mínima é 1. Então no 1 ele não vai buscar, ele só vai buscar acima disso. Então se eu tiver aqui, por exemplo, esse command block não vai me pegar, ó. Tá vendo? Eu tô ativando ele ali, ele não tá me pegando. Porque eu tô fora da range. Eu vou mostrar a coordenada, ó. As coordenadas que eu coloquei, ó, x, y, e z. Estão divididas por vírgula, todos os parâmetros de filtro devem ser divididos por vírgula. E aqui estão as coordenadas exatamente, tá vendo? Não interessa a ordem, viu galera? Eu posso colocar primeiro as coordenadas, depois a range, depois o nível, tanto faz. Então se eu tiver aqui, ele não vai, ele vai me pegar. Ele vai pegar, todo mundo tá nessa área, entre o azul e o vermelho. Então se eu tiver aqui, por exemplo, a range máxima é 3, então ele vai me pegar. Olha lá, tá falando o chiefer que é meu nome. Se eu tiver fora, ele não vai me pegar, tá vendo? Pera aí, ó. Ele não vai falar nada. Tá vendo? Se eu tiver dentro, ele também não vai falar nada. E se eu tiver fora, ele já me pega. Entendeu? Bom, esse é o filtro, usando coordenadas, pra que ele busque uma coordenada diferente, da posição do Command Block, e usando o range. A range mínima, que é RM, e a range máxima. Certo? Aí nós temos o M. O M é o responsável pelo game mode do jogador que tá ativando, o... que tá sendo o... é o alvo, digamos assim. M1 significa que o jogador tem que tá no criativo. Então se eu vier aqui, e mudar meu game mode pra zero, me colocar no survival, a hora que eu usar, ó, mesmo eu estando na posição certa, ele não fala meu nome, tá vendo? Ele não fala por quê? Porque eu não tô no game mode, no game mode especificado. Agora se eu... Ó, eu tô aqui. Eu vou apertar, não acontece nada. Agora game mode zero, ou, game mode 1, eu aperto, ele já fala meu nome, tá vendo? Bom, esse é o filtro de game mode, pra que você possa fazer coisa só com jogadores, só com admins, esse tipo. Bom, aí nós temos o level mínimo, LM. O level mínimo funciona assim, ele só vai pegar a pessoa que tiver o nível mínimo necessário ali. Então, ó, vamos colocar um XP menos 2L em mim. Eu tô com nível 3. Ele tá configurado pra pegar nível mínimo 3, então quando eu usar, ele vai me falar meu nome, certo? Tem que tá no nível mínimo 3, pelo menos 3. Agora se eu tiver menos 1, ó, vamos colocar menos 1 aqui. agora eu tô nível 2. Nível 2, eu já não entro dentro dos parâmetros, então a hora que eu aperto o botão, ó, ele não fala nada. Tá vendo? Se tivesse um outro jogador aqui que atendesse as condições, ele ia buscar esse outro, entendeu? Ele ia tá me ignorando e ia acertando só quem atinge, quem cumpre os requerimentos. O nível máximo 8, aqui, ó, level igual a 8, esse level significa que é nível máximo. Então, se eu tiver, é, XP, vamos colocar 8L, ó lá, tô nível 10. Se eu usar, também não vai funcionar, ó, certo? Agora, se eu tiver, vamos colocar menos 2, se eu tiver nível 8, ele já pega, entendeu? Porque é o filtro. É, isso aqui, galera, eu tô usando pra, pra falar, só pra poder demonstrar pra vocês. mas pode ser usado, tanto pra dar algum item, com o comando barra give, você pode fazer give, arroba p, o id que você quer, por exemplo, um 3, 7, a quantidade, e aqui no arroba p, você pode abrir e fechar, o colchetes, e começar a colocar os parâmetros, por exemplo, é, m de mod é igual a 1, que só vai dar o item pra pessoa que tá, no criativo, vírgula, podemos colocar o nível, nível, nível máximo é igual a 10, quem tiver mais que isso, não vai receber, entendeu? Ao invés de arroba p, a gente pode colocar o all, que é pra dar o item pra todo mundo, entendeu? Então, o give pode ser usado, com filtros também, qualquer coisa que tenha como, esse aqui, tá vendo? Que use um alvo, aqui no caso, arroba p, ó, você pode usar esse tipo de comando, tá vendo? O nível também, ó, dá 5 níveis, pra alguém com essas condições, entendeu? Então, é tudo uma questão de você, filtrar os parâmetros, entenderam? Bom, é, eu vou tá deixando aí na descrição, o, certinho, os, cada um dos comandos, que nem nessa placa aqui, e, pra vocês poderem, é, entender certinho, bom, é, o vídeo vai acabar por aqui, mas eu tenho um recado pra dar, então, quem quiser, continuar aí, é o seguinte, galera, é, eu fiquei muito tempo sem internet, fiquei, bastante tempo sem, postar vídeo, e eu também, não tinha, é, como jogar nada online, então, eu tava só estudando, e, e, jogando jogos offline, desses, jogos desse tipo, bom, eu, percebi que eu não tô mais jogando tanto Minecraft, Minecraft assim, essa notícia pode ser meio, ruim pra alguém, ruim pra uns, e boa pra outros, como eu não tô jogando mais tanto Minecraft, eu pretendo mudar a programação do canal, eu vou fazer o seguinte, de domingo, todo domingo, eu vou postar um vídeo de Minecraft, como eu já faço, normalmente, entendeu? Então, todo domingo, é, tem vídeo novo, de Minecraft, certo? Aí, além disso, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar postar no meio de semana, um, peraí, eu vou tentar postar no meio de semana, algum vídeo diferenciado, pra, pra sei lá, pra tentar, dar uma diversificada no canal, entendeu? Então, tipo, no domingo, é vídeo de Minecraft, certeza, e na segunda-feira, e na segunda-feira, e na segunda-feira não, e nos outros dias, no meio de semana do canal, eu vou tentar trazer, algum outro tipo de vídeo, pra, pra, justamente isso, pra tentar trazer, um, tentar trazer um conteúdo diferente, entendeu? E, é, é, eu já, já até, andei dando uma olhada em alguns jogos, e, eu encontrei alguns bem interessantes, eu tenho jogado muito, é, Daybleed Pixels, que é um joguinho, de plataforma, bem interessante, é, eita, travou tudo aqui, peraí, and downfall, aí, eu tenho jogado muito, Daybleed Pixels, eu tô jogando também, um pouco de Dungeons Defender, tenho jogado muito, Mortal Kombat, então, eu pretendo, no meio de semana, quando eu for trazer algum vídeo, tá trazendo algum vídeo adicional, de algum outro, algum outro jogo, justamente, porque eu não tô mais jogando, tanto Minecraft, entendeu? Mas, eu vou continuar, fazendo os tutoriais, toda sexta-feira, tem, todo domingo, quer dizer, tem vídeo novo, relacionado a Redstone no canal, então, vocês podem ficar tranquilos, eu recomendo vocês assistirem, porque eu vou pretender, trazer um, conteúdo bem bacana, mas, quem não quiser assistir, quiser ficar só com os vídeos de Minecraft, aí, seja bem-vindo também, mas, então é isso, galera, é, queria pedir desculpa, pela ausência, aí, como de costume, e, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de clicar em gostei, pra me dar aquela força, é, se você, quiser me ajudar na divulgação e avaliação do vídeo, favorita aí, pra me ajudar, e, é isso, galera, se você, for o primeiro vídeo que estiver vendo o meu canal, se inscreve, pra acompanhar meus próximos, os próximos lançamentos, mas, então é isso, é, queria me pedir desculpa, pedir desculpa mais uma vez, pela ausência, mas, então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, um abraço, e até a próxima, fui. E aí Se inscreva no canal.